Domingo, 15 de novembro de 2015, Santos, Praia do Gonzaga, neste domingo feriado, domingo e um feriado, domingo já é um feriado, né? Mas este ano de 2015, o dia 15 de novembro, caiu num domingo. Dia 15 de novembro, dia da proclamação da república no Brasil, que aconteceu em 1889. Eu estou aqui para mostrar para vocês alguns aspectos aqui da cidade de Santos, especialmente este ponto. Aqui temos a fonte 9 de julho, que é um dos pontos turísticos de Santos, em pleno bairro do Gonzaga. Ali ao fundo, a avenida Anacosta, o tradicional hotel Atlântico e Anacosta, como vocês veem, é a avenida que é caracterizada por palmeiras imperiais, ao longo de toda a avenida. Domingo, tempo nublado, chovendo, então a praia obviamente está vazia, né? Tem pouca gente, a não ser ali as pessoas que praticam esporte, que vêm aqui para conversar e também os vendedores ambulantes que ficam aqui. Como eu falei, a Praça das Bandeiras, porque são as 27 unidades da Federação do Brasil, ou seja, 26 estados mais o Distrito Federal. Além das 27 unidades da Federação, temos também a Bandeira do Brasil e a Bandeira do Mercosul, totalizando então 29 bandeiras aqui na Praça das Bandeiras. Uns detalhes assim antigos, né? Que a gente vê em fotos antigas, por exemplo, o estilo das muretas. Temos aqui alguns pontos que a gente já vê, já estão muitos anos aqui no Brasil e tudo mais. Além disso, neste mesmo ponto, temos ali o ônibus da linha Conheça Santos, né? Conforme eu já falei para vocês. Que é um ônibus que tem ar-condicionado, uma pessoa vai falando sobre o roteiro da cidade e tudo mais, que vale a pena, tanto para o Santista, como para as pessoas que vêm de fora embarcar aqui, conhecerem o trajeto, conhecerem detalhes da cidade que às vezes a pessoa não sabe. Nem mesmo as pessoas da própria cidade. E aqui temos um bonde. Este bonde, ele é um bonde que é da época da companhia City of Santos Improvements Company, que era a empresa que geria o transporte coletivo, não só o transporte coletivo, como também o gás e a eletricidade na cidade de Santos no século XX, na primeira, vamos dizer assim, metade do século XX na cidade de Santos. Então, obviamente, aqui tem umas faixas alusivas ao Museu Pelé e tudo mais. Mas o bonde, ele é bem caracterizado, muitas peças, assim, vamos dizer assim, originais, mesmo do bonde que foi importado da Escócia e começou a operar em Santos em 1911. Então, este bonde, obviamente, ele não circula, ele está atualmente estático, mas ele circulou durante muitos anos nas ruas de Santos, porque o serviço de bondes elétricos começou em 1909 e terminou em 1971. Então, ele circulou durante muitos anos na cidade de Santos. Ele, inclusive, na década de 1980, houve uma pequena linha turística de bondes na Praia do Imbaré e este era justamente o bonde que fazia este trajeto. Terminada aquela época turística, na década de 1980, este bonde, depois, ele foi transferido para cá e virou um ponto fixo de informações turísticas. Então, são detalhes interessantes. Lembrando que em Santos há uma linha operante de bondes elétricos que circulam na cidade. Fica lá no centro histórico de Santos. Então, são vários bondes de procedência. Tanto um igualzinho a este aqui, como também outros modelos. Um, por exemplo, que veio da Itália, dois que vieram de Portugal e mais outros que circularam em Santos de modelos diferentes. Vamos entrar no bonde? Eu sei que você já mostrei este bonde, mas muita gente que não conhece aqui o canal, mas está conhecendo. Então, aqui temos aqui uma caracterização do motorneiro. Vou mostrar para vocês aqui. Olha só. Os comandos do bonde. Olha lá, Metropolitan, Manchester, etc. Aqui é um dos comandos. E a gente vê o sistema aqui do bonde. Este aqui. Aqui temos um motorneiro caracterizado aqui. Você sabia, né? O nome do motorista do bonde é motorneiro. E a pessoa que cobra a passagem é o condutor. Está fechado aqui hoje o vidro, mas aqui a gente consegue ver que tem as propagandas antigas. Aqui que foram recriadas, né? Baseadas nas propagandas originais. Então, muita gente que andou em bondes em Santos, gosta de ver. E não só em Santos, como em várias cidades do Brasil, gosta. Claro que é um passeio que traz muitas recordações. Nada disso aqui neste canal é novidade, né? Já mostrei muitas vezes esse bonde, já tirei fotos e tudo mais. Mas eu gosto de mostrar para vocês que são aspectos que vale a pena você sempre conhecer aqui da cidade de Santos. Valeu? É isso aí, pessoal. Um pouquinho de Santos para você que é da cidade, você que não é, que nunca viu, não conhece Santos. Ou que está longe da cidade e quer rever, quer matar as saudades da cidade. Legal, né? É isso aí. Mostrando aqui um pouquinho de Santos para você. Um grande abraço e até a próxima.